Olá povo de Deus, olá gente, amiga, povo abençoado, que a graça e a paz do Todo-Poderoso possa estar reinando na sua vida nesta terça-feira. É, nós estamos aqui na montanha, abençoando você, teu lar e a tua família, através da oração da fé. Você que crê na oração, toma posse do teu milagre, toma posse da tua bênção. Mas aqui está escrito um versículo, enquanto eu estava orando, Deus me levava neste versículo nesta manhã. Capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. Preste atenção e guarde bem esta palavra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir. Segundo versículo, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouças. Meu querido, o Isaías profeta, profetizou esse versículo, que as mãos de Deus, ela não está encortada. Ou seja, as mãos de Deus, não está encolhida. Os ouvidos de Deus, não estão surdos. Ou seja, Deus está atento às nossas orações. Mas no versículo 2, talvez muitas pessoas, por que a minha oração não é respondida? Por que a minha oração não é contestada? Eu estou buscando e não tenho resposta. Mas muitas das vezes, não estou dizendo para você, para A e nem para B. Esta palavra, o Espírito Santo está falando comigo também. Muitas das vezes, as nossas iniquidades, o que é iniquidade? As nossas transgressões fazem separação. Quando eu falo alguma palavra que não agrada a Deus, ou deixo de agradar a Deus naquilo que Ele me mandou e eu não agrado, ou seja, eu desobedeço a Ele, automaticamente, o que eu estou fazendo? Entre eu e o nosso Deus, estou construindo uma barreira, uma muralha, para que Ele não me ouça e para que Ele não me veja. Embora que Deus, Ele sabe que nós, para Ele, não tem lugar oculto. Aonde nós estivermos, os olhos dEle estão ali. Mas, infelizmente, a Bíblia fala isso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quando eu falo alguma palavra, às vezes alguma ofensa ao meu irmão, eu estou automaticamente colocando a barreira na minha frente. É por isso que as nossas mãos têm que estar levantadas, sem ira e sem contenda. Cuidado, vigia o que você faz, o que você fala. Aquilo que você está falando, vigia. Porque, quem sabe, pode ser isso aí que está impedindo a bênção de chegar na sua vida, nas nossas vidas. Então é necessário nós policiarmos e tirarmos tudo aquilo que não presta. Por isso, a Bíblia fala, a chama, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas, para que ele continue no altar, é necessário tirarmos a cinza. Quem sabe são essas cinzas que estão nos impedindo. Quem sabe essa cinza que está te impedindo de receber aquilo que Deus está pronto para entregar nas tuas mãos. Cuidado, vigia. Porque as mãos de Deus, ela não está encolhida. O ouvido de Deus não está encolhido. E o segredo para entrar, para que os ouvidos de Deus estejam atentos às vossas orações, é necessário entrar naquele versículo 14, capítulo 7 de Crônica. Diz-se, meu povo, que se chama pelo meu nome, ouvir a minha voz e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. E no versículo 15, aí vai dizer, agora, pois, estão atentos os meus ouvidos, abertos os meus ouvidos e abertos os meus olhos à oração deste lugar. Meu querido, quer receber a benção do Senhor? Policia-se a si mesmo. Faça um policiamento de você. O que está te impedindo de receber esta benção do Senhor? O segredo é esse. Muitas das vezes são as nossas iniquidades, são as nossas ofensas. Quem sabe até aquelas palavras que saem da nossa boca e parecer que nós vamos rir, mas é aquilo que te impede de receber aquilo de Deus. Cuidado! Vigie e seja prudente no nome de Jesus. Afaça das más conversações, afaça das contendas, fuja da confusão. É como nós falamos todos os dias no nosso vídeo. Fujamos da confusão e corramos para a oração. Deus abençoe. Uma ótima terça-feira. E não esqueça, fuja da confusão, meu irmão, e corra para a oração. Jesus Cristo é a nossa solução. Orar sempre, orar antes, é dependência. Orar depois, é gratidão. E orar sempre, é comunhão com Deus. Eita glória, só vitória!